Até bom, Renan. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão, você que nos acompanha. Bom dia, boa noite. Ainda é que estou aqui para você assistir a esse live aqui no nosso Instagram, Chama Cidade. Nós queremos acolher você neste nosso centro de organização virtual. Nós iremos nessa tarde, base a noite de reza do queira, desresar o santo texto dos mistérios gozosos, intercedendo também por toda a humanidade, por aqueles que mais sofrem, aqueles que são acometidos por esta pandemia, também por os profissionais de saúde, por toda a nossa comunidade, os missionários que estão ofertando as suas vidas para salvar as almas, salvar aqueles que mais precisam. Convido você a colocar a sua intenção. Nós temos aí o Instagram do arroba juventudiasagacite, que está conosco durante a transmissão, conversando com você no bate-papo, no chat, mas também acolhendo as suas intenções. Enquanto isso, vai colhendo, nós iremos também ir colocando. Você pode colocar aí, seguir também nossas páginas, arroba chalocidade, arroba juventudiasagacite, e também no nosso canal no YouTube, Chalocidade dos funcionários, ou youtube.com.br, Então, nós iremos aqui, você pode ir entrando, nós iremos cantar, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós, pedindo que Deus nos inflame de amor por Ele, pelas almas, pela obra de evangelização e salvação que Ele deseja para nós. Você joga também do nosso xalão, compartilhe com os seus amigos este live, e vamos evangelizar, vamos anunciar o Senhor de Deus, neste tempo onde nós estamos confinados em casa, mas que pela oração, e por essas transmissões ao vivo, nós podemos nos tornar um Senhor de Deus, aquele que nos reúne, como diz o Evangelho de hoje, um só corpo, um só perdão, Este fogo que arde em minha alma, abraça meu coração, você pode escutar, este fogo que arde em minha alma, que inflama os nomes, transforma tudo em ser, eu queimo de amor por Ti, Jesus, eu queimo de amor, por Ti, Jesus, eu queimo de amor, eu queimo de amor eu queimo de amor Por ti, Jesus, eu queimo de amor Eu vou me atrar e tudo o que eu quero é deixar e consumir por ti Este fogo que arde em minha alma, você pode botar na sua casa Este fogo que arde em minha alma, abraça meu coração Este fogo que arde em minha alma, inflama, consome, transforma todo em si Eu queimo de amor, por ti, Jesus, eu queimo de amor Eu vou me atrar e tudo o que eu quero é deixar e consumir por ti Só que em ti eu queimo de amor Eu queimo de amor Por ti, Jesus, eu queimo de amor Eu queimo de amor e tudo o que eu quero é deixar e consumir por ti Peço no violão do que você A fechar os seus olhos, se assim você o quiser, o que quiser E a colocar diante de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, suas intenções Se você tem algum inferno na sua casa, clama pela cura dele Mas especialmente aqueles que não estão encontrando medo em meio a esta pandemia A este momento forte em que Deus nos proporciona de nos convertermos a Ele, ao seu coração sagrado Que neste mês de abril, o Senhor nos concluza nesta Semana Santa Se você sabe orar pelo Espírito, convida você também a rezar E que o Espírito Santo venha sobre ti Por meio desta oração, alcançar aqueles que mais precisam Intercedendo por nós Por aqueles que estão distantes de Deus e da Igreja Por toda a comunidade, por toda a humanidade Pelo Papa Francisco, pelo Papa Périto XVI Por nosso arquivo Sérgio de Fortaleza O nosso pastor, Dom José Antônio Seus bispos auxiliares, todos os sacerdotes, toda a Igreja Por isso aqui nós estamos reunidos entre o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei nele o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei da face da terra Corremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo, Senhor nosso, Amém Você está acessando agora essa live Nós somos a comunidade de vida do Chalão da Cidade dos Missionários O regional da Cidade dos Missionários Eu me chamo Robert Tem 30 anos, sou natural de vitória do Espírito Santo Foi enviado aqui para o nosso regional Como a comunidade de vida Discípio do Silvio do ano Acomor também, este regional é a nossa casa Nós estamos aqui na nossa casa Esse é um espaço onde nós fazemos as refeições No momento estamos fazendo do lado de fora Justamente porque é mais aleijado Mas é na nossa casa Mas também na casa de Deus Que nós queremos acolher você E que meu irmão se apresentasse Boa tarde, gente Quase boa noite Eu sou belano Também nos eventos funcionários Os 5, 6 meses que a gente veio por aqui Com a trótica da P.U.S. E... Não é isso aí Não deixe de evangelizar De compartilhar com seus familiares Com seus amigos Mas principalmente lembre daquele jovem Que há muito tempo não retorna ao Alvaro de Chalão Ou nem conhece o Alvaro de Chalão Convide ele por meio dessa live Para que ele tenha uma experiência com Deus Através da intercessão amorosa e materna da Virgem Maria Nós queremos colocar também suas intenções Nós temos alguma intenção? Queremos colocar em particular pela saúde De Maruza Batista do Rosário A minha avó Ela foi procurar o T.I. hoje Vou pedir também por ela Pelo estabelecimento físico dela E por toda a família Rosário Pela conversão de toda a humanidade Também queria pedir pela alma De Mauro Lúcio da Costa O pai do meu afilhado Lúcio Lá de Vitória Também do Espírito Santo Que faleceu ontem E me tinha de um cacete de pulmão Pedindo também pela conversão De toda a sua família Mas também pela alma dele Para que Deus tenha Então você pode colocar suas intenções Nós vamos começar neste santo texto Professando a nossa fé Você da sua casa Com o seu texto na mão Você pode acompanhar conosco Essa oração nos unindo Em intercessão por cada um de nós Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder Creio no Espírito Santo Nasceu David e Maria Padeceu-se do Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir em lugar Os livros e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificados pelo vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor A nosceu a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fruto Do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serra do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém E o velho divino Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita ao fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Agora ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Mãe de Deus Venha mais Sobre a humanidade O Teu As graças eficazes Da vossa chama de amor Agora é na hora De nossa morte Amém Como nós cantamos Dizendo que ela é O nosso exemplo De esperança Aquela que nos apresenta Ou oferta as vidas Diante do Senhor De Jesus Maria Mãe de Jesus Maria Mãe de Jesus És exemplo de esperança Em Deus Nas promessas Daquele que é E sempre se dá Maria Mãe de Jesus És exemplo de esperança Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Merdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, erramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Nós queremos, junto com a Virgem Maria Pedir que ela venha passear no meio de nós Entrando em cada casa, amém Levando a paz que é o próprio Jesus Que é o próprio Cristo, nosso salvador Pedindo que a Virgem Maria nos cumpra com o seu manto Cante conosco as misericórdia de Deus As maravilhas de Deus As obras de Deus Que tanto tem feito em nossas vidas Já tendo a esperança necessária para viver bem Com fidelidade este tempo Cantemos e vem cantando entre nós E vem cantando entre nós Maria de Deus Senhor, senhora da paz E vem cantando entre nós A dor de Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus Maria de Deus Senhor, senhora da paz E vem cantando entre nós E vem cantando entre nós A mãe de Jesus O segundo que está é gozoso Nós contemplamos a visita de Nossa Senhora Sobre a Santa Isabel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O dom nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos também que você continue colocando suas intenções. Nós já queremos colocar diante de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, outras intenções, por todos os jovens que desconhecem o amor de Deus e pelo fim da pandemia. Peçamos, meus irmãos, pela intercessão de Nossa Senhora, que venha sobre nós a graça e o poder do Espírito Santo, o amor da trindade, que nós, sentindo-nos amados por Deus, possamos ministrar este amor daqueles que mais precisam, dirigindo a Deus a misericórdia, por todos nós, pelos médicos, pelos técnicos, pelos enfermeiros, pela cidade onde você mora, pela sua casa, por todas as suas intenções. Peçamos que venha sobre nós o Espírito Santo, pela intercessão do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Por isso cantemos, vinde Espírito Santo. O Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde, o reino da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vinde Espírito Santo, vinde, o reino da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, vossa Amadíssima Esposa. Este seu mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus, Hebreu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos pedir também que a Virgem Maria seja a saúde dos enfermos, a esperança dos que perderam a esperança, o porto seguro da vontade de Deus, a estrela que brilha no alto deste mar, apontando o caminho do céu, apontando o caminho da eternidade. Nós nascemos para o céu, meus irmãos. Nós não percamos a direção da eternidade, a direção que nós somos criados, para estarmos por eles um dia na glória eterna. Nós vamos cantar, ó Maria, Mãe dos homens, ó bendita Imaculada. Ó Maria, Mãe dos homens, ó bendita Imaculada, nós te saudamos, te amamos, ó Mãe, Em teu colo, Mãe dos homens, ó bendita Imaculada, nós te saudamos, te amamos, ó Mãe, Em teu colo, Mãe, queremos descansar. Amém. Bem, dá tempo de você enviar essa live para as pessoas que ainda não receberam a Palavra de Deus, porque o Santo Texto é a Palavra de Deus meditada. Hoje nós meditamos os mistérios da alegria de Deus que se encarne e que venha meditar no meio de nós. Te convido mais uma vez a você curtir, a você compartilhar essa live, e você se inscreve no nosso canal do YouTube, youtube.com.br shcite, mas também no nosso Instagram, que você siga o arroba-jumicidade, o arroba-jumicude shcite, bem como também os outros demais centros de evangelização, como foi no nosso regional, de Messejano, Estrada do Filho, Castelão e Aquirais. Queremos também colocar mais uma vez as suas intenções. Pedimos pela saúde do tio de Movelhas, o nosso grupo de oração, desse encontro na UTI, e pedimos pelos profissionais da saúde e pela purificação dos nossos corações. Nós que estamos caminhando já para a Semana Santa, amanhã é domingo de Ramos, e nós abramos o nosso coração para recebermos a entrada triunfal de nosso Salvador Jesus Cristo. Neste quarto mistério nós contemplamos a apresentação do menino Jesus do tempo, pela purificação de nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado esteja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assina a terra junto no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre, amém Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da nossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Cantei, salve-nos também, beijo Maria, ela que é a estrela do mar E saúde certa de nossas misérias, de nossas doenças Apresentamos a Deus também aquilo que nós trazemos dentro de nós A nossa conversão pessoal, pedindo que Nossa Senhora nos ilumine neste caminho Mostrando a salvação que é o teu próprio Filho Jesus Salve, salve Maria, salve imaculada Salve, rainha dos anjos, perfeito tesouro de Deus Salve, salve Maria, salve imaculada Salve, que ilumina a noite tão fria do mundo Salve, salve imaculada Salve, rainha dos anjos, perfeito tesouro de Deus Salve, salve imaculada Salve, mãe que ilumina a noite tão fria do mundo Salve, salve imaculada E neste último último mistério gozoso Nós contemplamos a perda do ponto do mito Jesus do tempo Entre os mestres e o doutores da lei Nós queremos mais uma vez rezar por suas intenções Levando para você o pouco que nós temos Que é a alegria da presença de Deus Compartilhar com você aquilo que nós recebemos da parte do Senhor Queremos colocar de forma particular e especial toda a igreja nesse químico de mistério Consagrando a Nossa Senhora as intenções do Papa Francisco Do Papa Enérico Dito XVI Nossa arquidiocese aqui em Fortaleza Todos os bispos, sacerdotes, diáforos, seminaristas Apresentamos de forma especial também toda a nossa obra xaló aqui em Fortaleza Nosso regional Nos sede e sede da cidade dos funcionários Vocacionados da cidade dos funcionários Também os vocacionados de aquiragem Todo o mundo Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus Também queremos rezar Pelo grupo de oração Sagrada Família Nas cidades dos funcionários E também cada grupo de oração De toda a obra xaló Espalhados no Brasil e pelo mundo Entregamos também nosso pai fundador Moisés Ribeiro Suas intenções Sua saúde neste tempo Para que ele continue sendo este sinal de esperança Também para nós Seus filhos espirituais Vem para nossa Mãe A Emílio Beira Todo o Conselho Geral A nossa Comandora Geral Anagélica A nossa sede local Aparecido Todos aqueles que trabalham Para que a obra de Deus Se expanda E chegue até aqueles Que ainda não conhecem o amor de Deus Vamos experimentar essa maravilha Que é estar com o Senhor Rezemos juntos esse quinto e último mistério gozoso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é congosto, bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do Vosso Mente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é congosto Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do Vosso Mente, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, armai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da Vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança a nossa salve. A Vós, Gadamos, degredados, filhos de Eva, a Vós, aspiramos, gemendo e chorando, enxabalha de lágrimas. Vem a coisa de abogada nossa, estes Vossos olhos misericordiosos a nós, meu Deus. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós queremos agradecer a sua presença neste Santo texto. Queremos também informar que, assim como existe já uma foto postada no nosso canal, no arroba.chalucidade no Instagram, todas as 17 horas nós estaremos aqui na live, com o texto ao vivo e também outras programações que queremos divulgar ao longo da semana, especialmente na Semana Santa. Também queremos pedir perdão porque nós dizemos que iremos transmitir também o texto pelo YouTube, só que tínhamos um problema técnico, mas nós tentaremos postar este live também no YouTube para que você possa risá-lo outras vezes, né? Até porque aqui no Instagram fica apenas 24 horas e nós teremos como mais risar este texto, né? Nessa live ao vivo. Então queremos mais muito agradecer e divulgar também nossos canais, especialmente Live SH, aqui da nossa missão de Fortaleza, missão como um todo da comunidade católica Xalão. As missas são às meio-dia e às 18 horas, transmitidas ao vivo pela Capela Manjedoura da Paz ou pela Diáconia Geral, no auditório Nossa Senhora de Guadalupe, e lá também você pode participar dessa carestinha e também várias programações, como a liturgia das horas e tudo mais. Então, youtube.com, barra com o Xalão, ou vai no YouTube e pesquisa a comunidade Xalão, que é o canal, e também temos uns 300 mil inscritos para que você possa acompanhar. Então queremos terminar cantando, né? Dizendo que Nossa Senhora é essa minha admirada, que nos aponta este caminho. Vivo para o Senhor, mas hoje muito obrigado. Deus te abençoe e conte com nossas orações. Estamos unidos pela oração. Não sofra sozinha, essa pandemia, essa quarentena. S richode! Mãe admiravel Mãe admiravel Mãe admiravel Sabe Tonha esposa Selbergim Vãoia Mãe admiravel Mãe admiravel Salve, salve, esposa, sem virgem, ó Maria. Shalom, Deus abençoe, fica com Deus.